Acabei de chegar em casa e eu vim meditando e pensando. Queria dividir esse meu pensamento com vocês. Minha família é classe média. Eu sei que você, classe média, está indeciso, não sabe o que faz. Você é da classe pobre, estão te oferecendo benefícios para você fazer o voto. Eu queria que seu voto fosse mediante aos princípios que você carrega. Você que luta, trabalha a dor, você que é da classe média, que trabalha duro. Pense junto, temos que nos unirmos, porque a classe rica, lá em cima, ela está querendo só se beneficiar do governo. Seja ele qual for, mas eu não estou aqui para falar do político e sim da política dos políticos. Queria muito confiar que o PT e o Lula pudesse ter mudado, mas infelizmente não. Eles vão votar no poder e fazer a mesma coisa ou pior do que fizeram. Eles tiveram três mandatos, dois do Lula, depois ele deixou a sua amiga, a Dilma Rousseff, destruíram o Brasil. Agora o poder está na sua mão. Coloque a mão na sua consciência e pense, o meu voto vai proteger o Brasil? O dia que o Brasil virar uma Venezuela, ou enfim, voltar aquela roubadeira, você não tem como voltar atrás. Pense bem, coloque a mão na consciência e faça a decisão correta. Eu não estou aqui apoiando o Bolsonaro e sim a política de um governo.